Boa tarde meus amigos, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está aqui com essa placa aqui do modelo DM4, tá? Da HP. Bom, aconteceu o seguinte, deixa eu trazer aqui. Um defeito que foi bem simples de resolver. Daqui a pouco eu vou estar mexendo nessa placa desse positivo aqui, eu vou já postar o vídeo pra vocês. Eu vou só ver se eu encontro, só um instante aí. Vou deixar a câmera constante, meu celular. Vou encontrar o Jackzinho aqui e vou fazer o teste aí na placa. Já encontrei aqui o Jack, tá bom? Bom, agora está o seguinte galera, esse notebook chegou pra gente aqui. Vocês podem ver que ele está todo aberto, tá? Desculpa aí que eu botei a mão na frente da câmera. Deixa eu conectar aqui, ó. Está energizado, tá? A fonte está ligada. Já acendeu o LED aqui. Ele não estava dando vídeo, entendeu? Independente da carcaça, está toda quebrada. A gente já fez a colagem aqui, ó. A gente fez uma colagem aqui pelas dobradiças. Esse outro lado aqui estava normal, mas eu acabei fortalecendo. Olha como é que ficou o display. Bom, esse aqui é um defeito no display, tá? Eu já passei pro cliente, a gente vai fazer a troca. Mas onde que a gente quer chegar? O defeito principal era aqui, galera. Olha, vocês podem ver aqui. Esse capacitor que está soldado. Eu ainda vou fazer a limpeza aqui no circuito. Na verdade, o que aconteceu, galera? Ela fechou um curto. Entendeu? Um curto aqui. Não sei o motivo, entendeu? Mas que acabou torrando esse capacitor. E ela parou de dar vídeo. Eu não sei também o motivo dela ter parado. Até porque eu fiz as aferições aqui. Esse capacitor, ele não influencia em nada. É quer dizer, influenciou, né? No caso, eu não sei se foi por causa do curto, né? Que acabou aferindo até a trilha. Eu tive que refazer aqui, ó. A solda. Tá? Tive que puxar a solda mais pra cá um pouquinho. Porque ele acabou danificando aqui o... Na verdade, esse capacitor aqui, ele tem a função de isolador, tá? Ele tá na trilha aqui E70C2, tá? Capacitor C2. Aqui no mapeamento, na monoculatura da placa, tá? No diagrama da placa. Mas tá aí, ó. A placa tá funcionando. Já fiz a colagem. Daqui a pouco o amigo meu tá trazendo o display. Que eu vou tá colocando nele. E fiz alguns reparos aqui também, ó. Nessa parte aqui da estrutura. Que tinha quebrado. Tava tudo solto, tá? Já tava bem fixo. Então fica aí, galera. Mais esse macete pra vocês. Modelo DM4. Geralmente vocês pegaram o defeito dele. Muita gente aqui acha que pode ser até BGA. Na verdade, ele tava ligando. Mas não tava dando imagem. Eu verifiquei esse capacitor aqui, que é estourado. De repente, ele pode entrar em curto. Pode ser um vício de defeito de fábrica, tá? Ó. Sem querer, eu acabei de olhar a outra aqui, ó. Eu ainda não tinha visto. Pra vocês não dizerem que eu tô de lorota. Olha. Agora que eu vim verificar isso aqui, ó. Tá vendo aqui o capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Como é que tá? Ele tava do mesmo jeito. Entendeu? Do mesmo jeito do outro lá, tá? Então, fica a dica pra galera aí. Eu vou ter que trocar isso aqui também, tá? Ó. Olha como é que tá aí, ó. Parece que triscou alguma coisa aqui. E acabou aferindo esse curto aí, tá? Só não parou aqui esse circuito. Porque ainda tem mais dois capacitores trabalhando com isolamento aqui, ó. Tá? Na mesma trilha. Então, fica a dica pra galera aí. Esse outro capacitor aqui tava pior do que esse aqui. A trilha rompeu mesmo, ó. Eu tive que... Tive que fazer um jumper aqui de solda. Tá até chegando na trilha, tá? Mas aí a máquina tá dando vídeo. Tá ligando, tá desligando. Fica mais essa dica pra galera. Muito cuidado aí. Quando pegar esses notebooks aqui da marca DM4. Não dando vídeo. Verificar esses capacitores aqui, tá? Esses aqui chegaram a estourar. Mas tantas vezes eles não estouram, tá? Ele só fechou curto. E a máquina acaba não... Não filtrando aí a... O isolamento. E acaba dando esse defeito, tá? Então fica mais a dica pra galera aí. Muito obrigado. Boa tarde. Valeu, galera.